Manda aquela, manda aquela, manda aquela Olhou pra mim, né? Já sei o que tu quer Nas antigas não queria quando eu tava ralé Sem a santa fé, ela me esnubava Hoje cai de pé, antes vou lacrada Quantas vezes eu tentei, tentei, tentei Quantas eu me machuquei, machuquei E depois que eu melhorei, lancei, adorei Agora quer replay, agora quer replay Quantas vezes eu tentei, tentei, tentei Quantas eu me machuquei, machuquei E depois que eu melhorei, lancei, adorei Agora quer replay, agora quer replay Agora quer replay, agora quer replay O fenômeno do Brasil, manda outro fenômeno Combinou com as amiga, hoje é lá Não quer brigar, só quer consumar Se cada outra perdi, então desce Uma bebida pode ter Na verdade, agora não deu Ela já tá proibida Só tua amiga que falou, hein Então, então, então se solta Mostra que é agrevida Movi, nem escutado Tá bom dar, cê vai jogado Nem escutado Tá bom dar, cê vai jogado Joga a cast Joga a cast Joga a cast Senta, 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 senta Medo em 2019, hein Senta, senta, senta Vou jogar Vou falar pra fulmino que eu não vi Vou falar pra turmino que alguém dançava assim Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai no chão, 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 vai Joga essa raba e chama atenção Eita menina piranha safada Eita safada piranha menina Senta e quica, senta e quica Tchá, tchá no aqui pra quadrilha Senta e quica, senta e quica Vem volando em cima da pica Olha pesado, tá ligado? Então vai! Vai na bunda da pipa Ela assusta a quebrada toda Pra que vou multiplicar então Encapa o boneco Encapa o boneco E cola em volta pra ralar Eu vou ter que armar que eu vou ter que a terra feia Vou te botar mal remar Vou te botar mal remar Vou te botar mal mar E cola em volta pra ralar Eu vou ter que aralar que eu vou ter que pegar Vem oma Hoje ela tá que se foda no baile Que botaria a muita sacanagem Hoje ela tá que se foda no baile Que botaria a muita sacanagem A quica se desce No palco um votante Aquece, desce, deu pau com vontade, o baile lotadão com o canto na mão E ela provocando, chamando pó, bate o baile lotadão com o canto na mão A tropa tá em peso, filha, aquece, desce, vem ligar, vem Eu já falei pra tudo que o baile tá lotado, e os mano tá cheio de malote O pai tá online, o foco é o golpe, o pai tá online, o foco é o... Oi, vai beber do meu corão, no final tu leva sacote, o pai tá online, o foco é o golpe, o pai tá online, o foco é o golpe, eu já falei Bagulho é louco, leva sacote, o pai tá online Capinha no vento, capinha no vento, tu doido pra te comer, mas antes vou perguntar Tu doido pra te comer, mas antes vou perguntar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar É só tu ficar de quatro na cama e se pinar É só tu ficar de quatro na cama e se pinar É o Megazote e o Dedê que vai mandar Com a tropa Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Gosto, 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 gosto de cantar, de escrever canções Eu não me importo com a importância que a minha rima vai ter pra você Faço pra abrir cabeça e acabo abrindo alguns corações Travando o chip daquele que falava assim Olha o mal de amigo Gera uma paz de amigo, né Gera uma paz de pedido, né Não tô de touca nessa vida louca Mas sei que é leal e quem é de pé Gera uma paz de sorriso, né No tatuapé tem várias mulheres Fica só mais um pouquinho que eu tô tiradentes Que tô caminhando Tem mano que vale um máximo Tem mano que vale uma nota de cem Mano que fala que nós é modinha Mas eles são os mais modinha que tem Gera uma paz de amigo, né Gera uma paz de pedido, né 2019, medre pesado Confere, nunca desista do seu sonho Pega a receita Favela venceu Viva o funk O funk é o funk Nós vai conquistar o mundo Não tem cor, não tem raça, não tem nada É alma É a música Um salve pro funk Valeu tudo, rapaziada Valeu o Brasil, valeu o interior